5 segundos, 4, 3, 2, 1 Dona Hélia, que surpresa Por que você vai ver com isso? Mas vale Quando você disse que vinha, eu pedi pra preparar em... Um lanche Pode ser o último Não fala assim Não fala assim, não fala assim Você é um homem forte Eu tenho fé, eu tenho fé que você vai ser dessa vida do meu todo Ah, o senhor é médico dele? Ah, sim Isso é um tratamento Experimental Sim Então agora vamos acender as luzes, abrir essas cortinas, apagar essas velas, né? Vamos lá Eu tenho uma conversa muito séria Com o senhor Viá Com os dois, com gentileza Obrigada, obrigada Muito obrigada, muito lindo Muito lindo Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Quando você olha assim Eu vou ser direta Eu quero que você dispense o meu filho Zeca desse cargo de segurança da anelinha Tem tomate nessa cerca Por que eu faria isso, velha? Obrigada, obrigada